O que tá acontecendo, Paulão? Conta pra mim. Na verdade, a gente tem uma disfunção erétil do microfone, que a gente vai resolver com uma banda de tensão. Uma banda de tensão? Uma banda de tensão é um sistema mecânico, quanto mais você põe força, mais ele aperta. Muito bom! Isso é usado aqui, joelho? Joelho. É, velho? Funciona muito bem, cotovelo funciona bem, fratura de joelho, cotovelo. Vamos ver se funciona em microfone. Teste hoje, né? Bastidores aqui no nosso estúdio de podcast. Isso falou hoje é um show, cara. É a história da Roberta. Eu fiz 15 anos de medicina pra ela... Pra chamar a atenção dela, né? No final das contas, o que foi a coisa que ela mais gostou de me ver fazer. Por quê? Tocar o pneu do carro. Tocar o pneu do carro. Nossa, essa história é foda. 12 anos no SUS, meu amigo, sei lá. Tá precisando de bebê? Ah, Nilma, isso é muito bom. Eu acho que não seria um bom apresentador pra... O que acha? Eu acho que o apresentador tem que ter uma... O jornalista, em geral. Ele tem uma sensibilidade que é poder reconhecer o que é o valor social do que você faz. Eu faço o que eu posso na rede social. Mas qual é o meu viés? O viés é que eu tô tão aprofundado no que eu faço, que aquilo que é difícil, eu acho que é difícil. É o conceito de Dunning-Kruger. Você já ouviu falar disso? Dois psicólogos, em 1999, da Universidade de Cornell, no Canadá, eles resolveram estudar o que era a curva do aprendizado e a percepção do conhecimento. E o que foi interessante? Que eles, simplificando uma coisa que eles fizeram de forma muito complexa e muito adequada, Perguntaram pra um grupo de pessoas, dividido em quatro grupos, em quatro partes, Quanto elas sabiam de um determinado assunto? Esse é o canaleta. Esse aqui é o prédio. Esse mesmo? Esse aqui, ou esse aqui, olha. Qual o? Ele resolveu perguntar pras pessoas, quanto elas sabiam de um determinado assunto. Por exemplo, o que você sabe de mecânica quântica? E aí? Ele responde desses quatro grupos, que ele selecionou por estágio de conhecimento, que ele já sabia. Ele escutou as respostas e flotou num gráfico. O grupo 1, a média foi 70%. O grupo 2, a média foi 60%. Grupo 3 e assim por diante. E aí ele resolveu fazer o quê? Ele colocou uma prova sobre aquele conhecimento que ele tinha perguntado. Pra as pessoas observarem, ou pra eles observarem, quanto elas realmente conheciam o que elas disseram que conheciam. Surpreendentemente, o grupo que menos conhecia do assunto, ou que o conhecia mais superficialmente, exibiu uma discrepância gigantesca entre o resultado da prova. O que menos conhecia. Exatamente. Ele achava que sabia muito, a nota foi ridícula. Ao mesmo tempo, existia um corolário. Os caras que mais sabiam do assunto, eles tinham apontado que eles tinham conhecimento menor do que eles realmente tinham. Então o cara aceitou 90% da prova, ele achou que ele soubesse 60%. Então o problema não é a falta de informação, é a informação parcial. Porque a informação parcial, pra aquele que não domina o conteúdo inteiro, dá a ele a sensação de que aquilo é simples. É isso que a gente vê hoje, por exemplo, porque tanta pessoa faz bobagem vendo o Google, vendo o YouTube. Então eu tenho que focar isso aqui. Onde eu tô? Eu tô no especialista. Eu tô na área que eu acho que eu sei menos do que eu realmente sei. Então o que eu preciso? Eu preciso de alguém que puxe esse conteúdo. Porque senão o que eu vou fazer? Eu vou levantar a barra lá em cima e eu vou falar de coisa que ninguém entende. Ninguém entende, perfeito. Então você nunca tem um jornalista que tá absurdo do seu tempo. Ele representa o que é aquele conhecimento social e ele vai determinar qual é a relevância social daquele conhecimento que você tem. Por isso é fundamental essa profissão. Porque ele aponte entre o leigo e o especialista. Exatamente. E é exatamente isso que eu faço aqui no podcast. Eu sento com profundos conhecedores de assuntos específicos e o meu objetivo e... E eu cometo alguns erros justamente por ocupar essa função. O meu objetivo é digerir o que você sabe de uma maneira que esse conhecimento chegue mais em outras pessoas. A acessibilidade. A acessibilidade. Às vezes eu peço desculpa para algumas pessoas. E eu tenho um estilo de entrevista, Paulo, que é assim. No meu pensamento, isso é o meu free flow, eu chamo isso. Se eu sei muito sobre você, eventualmente eu fico nichado. Porque se eu leio os seus livros, se eu assisto tudo que você faz, eu deixo de fazer uma pergunta. E se eu faço tudo isso, eu vou só debater o que já é conhecido pelo público nichado. Agora, como eu me proponho a saber menos para que na hora a minha intuição, o nosso fluxo, a nossa conexão... Eu posso te fazer uma pergunta boba que você pode me dar uma resposta super legal e que eventualmente ninguém te fez ainda, porque ela é super boba. E as pessoas com excesso de preparação que te entrevistaram não navegaram nesse campo, entendeu? Então, o excesso de... É a preparação, né? Ela vai me perguntar, mas como emagrece? Mas como ganha massa muscular? Mas como, sei lá, fica sem dormir? Ah, é o que eu falo em todo podcast, né? É, exatamente. Para a galera. Como emagrece, como é a massa. Qual que é a melhor alimentação para quem tem uma vida corrida? Isso, isso, aquilo. É o que os seus pacientes estão atrás, né? Mas, pô, eu tenho um extremo interesse, Paulo, por pessoas. Atrás do profissional, tem um ser humano aí. E esse ser humano que me interessa, qual que é a sua visão de mundo? Como você se comporta? Quais são os seus potenciais, suas fragilidades? Seus questionamentos internos? Eu acho que isso é mais rico quando a gente está aqui, conversando, sabe? Saber quem que existe, qual que é a pessoa por trás do Paulo? O que existe por trás desse médico bem-sucedido, sabe? Desse cara disruptivo no mercado, com opinião forte. Pô, existem, e eu creio que tem muita fragilidade, tem muita força, né? Porque nós somos humanos. Você tem muita força, porque tem muita fragilidade. E as pessoas, elas não observam fragilidade. As pessoas, elas observam a força. Isso que é difícil de fazer elas entender. A amostra de força sempre vem de uma dificuldade enfrentada. E as pessoas, elas acham que você acorda assim. É como se eu acordasse num dia e falasse assim, vou levantar 250 quilos do supino. Ou acordei um dia e eu tinha 53 de braço. Não, isso foi... Ah, dificuldades sucessivas. Ou então, você mostra... Você vai dar uma aula, você cita aqueles autores que te serviram de referência, os livros. E a pessoa acha que você estudou pra dar aquela aula. Não, você estuda aqui há anos. É isso. Então, faz... Pô, pra te responder... Pra responder uma pergunta de emagrecimento. Eu tenho que puxar o que eu estudo desde 2001. Não, 2000. Que foi quando eu publiquei meu primeiro artigo científico em obesidade. Então, pensa. 20 anos. 20 anos, cara. E o que que eu acho que as pessoas fazem de cruel com elas? Elas se cobram que elas saibam aquilo de 20 anos em 20 minutos. No mal. Ivan, vida não é assim. Se você fizer isso com você, você tá sendo cruel, você vai se frustrar. Isso não é a realidade. Você tá com dois milhões de seguidores. Dois milhões. Tô vendo aqui. Pois é. Eu falo coisa difícil, de um jeito chato. Eu dou bronca nos meus seguidores. Você vai fazer isso, você vai se fuder. É uma coisa impressionante. E o pessoal segue. Eu não entendo. Quanto mais você bate, quanto mais você é. Quanto mais você pisa, mais...